E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje a gente vai iniciar uma coisa aqui, mano, muito da hora no canal, que é a saga do Chevetão. Isso mesmo, galera! O Chevette, galera, entrou inspirado aqui no canal, no nosso querido Uno. O Uno, pra quem não sabe, ele tá guardado na garagem de um amigo meu. Eu coloquei ele lá por um tempo, porque não tava cabendo aqui. E o Uno, galera, é um carro que eu comprei quando eu queria um carro, assim, pra fazer as coisas do canal. Pra fazer algumas correrias, assim, do dia a dia, coisas do tipo. E acabou, mano, que o Uno foi perdendo o controle. Eu fui deixando ele muito legal, fui colocando o som nele, a gente colocou suspensão à árvore. A gente envelopou ele de outra cor, a gente fez bastante coisa no Uno. E além de tudo, o Uno é um carro, assim, que é muito engraçado gravar com ele. E principalmente, testes sociais. Geralmente, as mulheres, assim, acabam achando o Uno um pouco velho, um carro um pouco antigo, sabe? E eu acho que por isso, vocês gostaram tanto do Uno. E eu sempre tive vontade de ter um Chevette. E por isso, mano, eu comprei esse Chevetteiro aqui, brabo. Não, fala aí, o bicho é brabo, hein, rapaziada? Olha isso aqui, mano. A cor dele, galera, é dourado. Mas acabou que não tá desse jeito aqui. Eu não sei porquê, mano. Eu acho que a tinta deve estar um pouco queimada. Não sei, tá ligado? Eu sei que, assim, eu mostrei pra vocês um pouco do carro no vídeo que eu apresentei ele, né? Que eu falei que comprei esse Chevette. E, mano, vocês estão vendo aí que o carro, tipo assim... Ele é bem simplesinho, bem humilde, né, mano? O painelzão dele aqui, ó. Bem de boinha, tá ligado? Eu achei até bonito esse painel. Achei legal, sabe? A gente vê aqui, ó, que tem todo o sistema. Ele é antifumo, né? Tem um adesivo antifumo. Você abrir aqui, ó, o porta-luva, ó. Ó, temos aqui um segredo, ó. Temos caixas de som aqui de altíssima performance, né? Você liga aqui, ó. Você liga o som direcional, galera. Na direção que você quiser o som, ele vai tocar, tá ligado? É só virar o alto-falante pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo. Você tem que escolher. Deixa eu guardar esse aqui. Deixa eu guardar os alto-falantes aqui do... Que cheve é teira, né, mano? Ué, esse aqui nem funciona. Tá, então esse aqui a gente coloca aqui, ó. Pronto, vai ficar legal aqui, né? O alto-falante aqui, pá, né? É, acho que é melhor guardar. Vamos guardar. Aí. Isso, pra fechar, tem que rodar aqui o negócio. Mano, vocês estão vendo que o carro é cheio das nove horas, né? Vou dar até uma ligadinha aqui. Pra vocês ouvirem o ronco. Será que tá em neutro esse trem? Tem que colocar em neutro, mano. Senão ele pula tudo. Vamos colocar em neutro aqui. E aí? Tá filé, mano. Primeira. Moleque do céu, essa geleteira. Tá braba, hein, viu? Tá pega, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Desligar ele aqui. Deixa eu deixar ele engatado, né? Até não tá marcando combustível pelo jeito. Eu sei que assim, esse carro aqui, mano, é um monstro. E a cor predominante dele é dourada, né? Pra ajudar, tipo, dá pra gente familiarizar ele aí com o R8. O R8 tá nessa cor aqui, né? Que acabou de lançar. Olha aí. Ficou brabo, né? Já pensou o cheveteiro da mesma cor, rapaziada? Ia ser legal, né? Porque ele é dourado no documento já, né? O ano desse chevete, 1979. E a primeira coisa que eu tô pensando em fazer aqui nele é mudar um esquema que tem ali da tração, que se chama brocar. Esse brocar, rapaziada, é porque funciona assim. Esse carro, ele é tração traseira. Isso mesmo, rapaziada. Cheveteira é tração traseira. Lembra até um Corvette. Só que assim, ele roda as duas rodas de trás separados. Então, se uma roda tiver mais pesada do que a outra pra cantar pneu, uma vai cantar pneu e a outra vai ficar parada. E isso não pode acontecer porque eu quero que o carro seja monstro. Eu quero que ele seja brabo. Pra tentar fazer um drift com ele, primeiro de tudo, tem que ser brocado. Tem que ser as duas rodas rodar junto ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira coisa que eu tô pensando em fazer nele. E tem outra coisa que já vem logo em seguida que eu acho que eu vou falar pra vocês aqui dando um rolê no carro pra vocês conhecerem melhor ele e pra mim explicar o que eu quero fazer. Porque daí é uma coisa assim que provavelmente vai levar um pouco mais de tempo. E eu vou levar vocês junto comigo aqui no rolezão. Espero que ninguém fique triste por ser o rolê de chevete e não de R8, né? Vamos de cheveteira hoje. Ah, moleque. Ó, ó o modelão dele aqui, ó. Toma. SL. Sabe do que que significa? Subindo a ladeira, meu irmão. Subindo a ladeira de chevetão. É, moleque. Isso aí mesmo. Bom, vamos pegar ele aqui, rapaziada. Vamos dar uma saídinha com ele. Vamos dar uma volta pra vocês conhecerem a máquina. E eu vou contar aqui os próximos passos que eu vou fazer nele. Primeiro de tudo vai ser brocar aqui a tração traseira. Vai ser o primeiro de tudo. Isso aí eu já vou mandar fazer provavelmente hoje. Até porque parece que é uma coisa meio simples de fazer. Então eu já vou tentar agilizar pro chevete começar a ficar monstro o mais rápido possível, né? Pra gente já sair trolando as interesseiras daquele jeito. Bom, vamos sair aqui, ó. Ó, vocês estão vendo o detalhe do banco, né? Uma coisa aí que vai ser mudada no futuro é o banco. Vamos ligando aqui, ó. É, porta embreagem. Marcha na boneca, mano. Aí, ó. Aqui vamos. Ó. Você é louco, bichão. Tá top, hein, rapaziada? Se precisar da buzininha, ó. É aqui. Partiu. Rapaziada, tô no rolê aqui já, ó. Nossa, se liga aí. É monstro, hein? Mano, primeira coisa do Itapia. Primeira coisa que eu vou mudar depois do burocrata. Eu tô achando que vai ser a parte interna, mano. Eu pensei em mudar o motor, rapaziada. Eu quero colocar um motor bem forte nele, tá ligado? Inclusive, tô até vendo aí com um amigo meu que entende do assunto. Ele vai me ajudar, tá ligado? Eu sei que... A única parte complicada de mexer no motor, mano, é o tempo que demora, tá ligado? Como essa seta tá funcionando. Tá piscando ali. Funciona, hein? Ah, tem seta. Isso aí é louco. E... Tipo assim, o motor, mano. Bota sozinha, seta, né? Vamos ver. Ó, funciona pros dois lados. E o farol. O farol funciona, mano. Não sei se o farol funciona. Eu sei que assim, pra não ficar pra mexer o motor, demora um tempo, tá ligado? O motor é demorado, mano. Então, primeiro de tudo, vamos tentar brocar ele, né? Ele parece que, mano, ele é fraco, tá ligado? Tipo, eu não sei nem se eu vou tentar fazer um drift com ele ainda. Porque... Tipo assim, ele não puxa nada, tá ligado, mano? Tá bem fraco em um motor. É... E eu quero colocar um motor forte, mano. Tava pensando no motor aí, ó. Na faixa aí dos 300 cavalos, viu, rapaziada? É sério, mano. E... De repente até biturbo o motor, não sei, tá ligado? Eu sei que eu quero fazer um bagulho da hora aqui. Eu acho que um bagulho assim que... Vocês vão ficar de cara, tá ligado? Não vai, ó. Não puxa, mano. Tá ligado? Haha. Tá entrando um ar quente aqui na canela, hein, mano? Meu Deus, ó a buzina, onde que é? Hahaha. A buzina é o melhor, né, mano? A buzina é o melhor, né, mano? Esse cara tá aqui, mano? Ah, vai terceira mesmo. Olha a segunda coisa, do jeito. Aí, ó. Não mostra ou não? Ó o monco, rapaziada. Ó o monco. Nossa senhora, emprego. Ele é ABS, tá ligado? Sempre, ó. Ele não trava, tá ligado? Mas também não para, né? Vamos testar? Vamos cortar com tudo, ó. Não trava, mas também não para, né? Não sei se... Deu até que dá uma paradinha? Tô subestimando o freio, mano. Segundinha tá meio difícil de entrar aqui, mano. Não sei se eu não tô mesmo oral, tá ligado? Vamos lá rolari na beira do lago aqui? Deixa eu ver a tela. Você é louco. Imagina isso aqui, mano, com um motorzão, rapaziada. Né? O que vocês acham, mano? Deixa aí nos comentários o que vocês acham que eu devo mexer primeiro. Na parte de dentro mesmo, nesses bancos aqui. Ou no motor, tá ligado? Primeiro de tudo, eu vou levar para o carro, vou mandar arrumar o freio. E o freio de mão, tá ligado? Nem que eu precise ter trocado as lonas de freio para ficar top, tá ligado? Porque, mano, o freio do jeito que tá aqui, velho, tá muito ruim, tá ligado? O carro tá muito desgovernado. É, desgovernado mesmo, rapaziada. Desgovernadão, tá ligado? O jeito que tá aqui, mano, não tá bacana. Sabe? Eu não ligo do carro ser um chepente antigo e tal. Eu só quero que ele esteja funcionando certinho para a segurança, né, galera? Para a segurança e para a aventura também, né? Porque esse freio de mão aqui, ó. Nem mexe o carro, mano. Nem mexe o carro. Nossa, que fogo. Toma. Olha, ele é ligeirinho, né? Ele embala, né? Ó. Ele anda mais que o Uno, rapaziada. Tenho certeza que anda mais que o Uno, mano. Ó, reduzida. Igual da R8, filho. É, moleque. Eu sei que fazer o seguinte, mano. Vou levar esse carro aqui para fazer a brocagem ali no eixo, né? Na tração traseira. Vixe, a tração traseira. E vou dar um talento no freio para seguir para as próximas etapas dele, mano. E quem sabe aí, vamos ver se não vai em algum encontro aí com ele, por enquanto. Não sei o que vocês acham, deixe aí nos comentários aí para mim, rapaziada. Olha aí o que vocês estão achando aí do cheveteira. Monstro, né? Vamos custar na garagem? Vamos. Estacionamos aqui e... Bora aí aprontar nele, né, rapaziada? Vamos deixar esse chevete aqui, monstro. Vamos aproveitar a relíquia que é esse carro aqui. Porque esse carro aqui é um carro meio raro, assim. É bem difícil de encontrar um. Então vamos aproveitar cada centímetro desse carro. Vamos usar ele para caramba. Vamos se divertir. Porque é uma comédia andar nele, mano. Ele berra muito. Vocês viram o barulhão desse chevete. Tipo, ele está só o cano, né, porque o escape está caído ali no porta-mala. Isso mesmo, ele está sem escape de uma parte para trás ali. O negócio está só o cano. Se bobear, mais só o cano do que o próprio Audi R8. Então vocês pensam, cheveteira aqui está monstro. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí do nosso carro novo. O que vocês acham disso que eu vou começar a fazer nele agora. Vocês acham que é isso aí mesmo? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Bom, rapaziada, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando. E até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!